o salve motocas do youtube tudo bem com vocês eu sou andré martins esse meu canal motoca 07 um curitiba tá com previsão de um frio que não acontece a não sei quantos milhares de anos aí o negócio tá assustador pessoal tá dizendo tá tendo uma previsão aí que vai chegar a menos 15 menos 20 e que vai ser tão frio tão frio rio grande do sul santa catarina também até pior acho que o pior frio vai ser em santa catarina é no rio grande do sul que o frio é tão grande tão perigoso que ele corre o risco de congelar tipo a ponta do nariz os dedos e você nem perceber e aí se você que se for congelar os dedos que acontece você tem que amputar né ou ponta do nariz então a galera aí que anda de moto vamos se cuidar aí em que o bagulho tá tenso esse esses protetores de mão aqui eles ajudam muito para o frio é muito bom esse negócio aqui nossa é bom demais mesmo eu tô sem luva aqui não tô passando frio na mão e a bolha também ajuda porque desse vento gelado não vem no peito né muito bom essas paradinhas ai tio preciso passar tio tô atrasado deixa eu passar uma outra coisa que é bom comprar eu tô sem agora mas já sempre tive é aquela aquelas roupas térmicas segunda pele na decathlon se acha por 49 90 a calça e 49 90 a blusa se eu não me engano ela protege até menos 15 graus uma coisa assim tem vários né vários níveis mas é um negócio que vale a pena investir e aí você coloca uma uma segunda pele dessa por baixo da calça por baixo da blusa uma luva uma bota tá bem não passa frio mais um negócio também que protege bastante é roupa de chuva às vezes eu colocava roupa de chuva por cima da minha roupa nossa já ajuda bastante a gente MT-03 ABS 2022 28 mil e 49 oferta de lançamento 28 mil Curitiba é uma cidade muito louca né quem não conhece aqui a nossa cidade a gente brinca que você tem as quatro estações no ano se tem calor se tem vento frio chuva aí esquenta de novo só que eu vou falar um negócio pra você vocês não vão acreditar nisso mas quando tá muito frio esses dias eu fui trabalhar tava zero graus quando tá muito frio a sensação que eu tenho é que eu passo menos frio indo trabalhar de moto do que de carro vocês acreditam nisso? porque daí eu coloco a luva essa jaqueta aqui ela protege bem pra caramba é uma jaqueta simples que eu comprei no mercado paguei 80 reais calça eu coloco uma bota e eu não passo tanto frio que nem no carro esse protetor de mão aqui ajuda muito a bolha ajuda muito e a Versys já esquenta um pouquinho as pernas que é uma delícia porque no carro o volante fica muito gelado o câmbio fica gelado dentro do carro o ar é muito frio nossa senhora parece que parece que você vai congelar dentro do carro sem contar que você tem que ligar o ar gelado pra desembaçar o vidro é engraçado né parece incoerente mas eu passo menos frio na moto do que no carro o vidro embaça demais é muito ruim se eu não ligo o ar gelado eu não enxergo nada nada, nada, nada porque a gente tá quente né a respiração tá quente aí dentro do carro começa a ficar mais quente do que lá fora e aí embaça, então tem que igualar a temperatura aí liga o ar gelado é muito louco eu não cheguei a pegar um frio desse muito forte com a drag não sei se eu passaria frio igual ou não né se é pelo fato dessas proteções aqui que ajudam pro frio e esses dias de inverno meu fazem uns dias bonitos pra caramba fica top demais gasolina 5,29 meu Deus do céu nós estamos ferrados mesmo 5,29 o litro vamos ver vamos torcer pra esse frio todo não chegar não tá previsto pra começar quarta-feira hoje é segunda eu vou contando pra vocês aí diz que o negócio vai ser tenebroso mesmo Rio Grande do Sul e Santa Catarina também tá tenso tá ótimo pra ir pra Serra do Rio do Rastro né porque lá em Santa Catarina Rio Grande do Sul também região de gramado ali quanto mais frio mais bonito é íi ó a reportagem aí um parece ser nóis aí ó aula de capoeira eu queria muito conhecer a Serra do Rio do Rastro eles sempre falam que que no inverno é melhor Porque o céu, o tempo é mais aberto Dificilmente você vai encontrar Muita neblina Mas é isso aí, vamos torcer Valeu galera, um abraço, fui!